Que linda que tá aqui com a gente. Não tinha te visto esse ano ainda. Feliz ano novo. Pra você também. Obrigada, Natália Batista. Cheio de coisas boas, maravilhosas. Obrigada pra você também. Um ano muito próspero, viu? Com muita realização e coisa boa. A gente já tinha visto a Natália aqui, né? Nos VTs, nas dicas maravilhosas que ela deu. Mas agora ao vivo. É, que bom. Muito melhor, né? Muito bom. Tá voltando aqui. A gente vai falar hoje de dicas pra situações diferentes da vida? Isso, a gente recebe convites, né? Você recebe convite pra um casamento, formatura, e aí vem escrito lá no cantinho. Traje. Ai. E aí você fala, meu Deus, que roupa eu vou. A gente treme na base na hora, né? O que é esse traje? Então hoje dicas pra você não errar mais. Não tem mais confusão quando receber um convite. A gente tava comentando no começo do programa. É muito ruim quando a gente fica na dúvida do tipo de festa que é. Principalmente quando a gente não conhece muito bem. Às vezes a gente é convidado, mas não tem aquela intimidade com o dono da festa. Aí você não pode ligar e perguntar. Vai ser chique, vai ser mais ou menos, vai ser meio estranho, né? E aí a gente vai e decide o tipo de roupa. Às vezes a gente chega menos do que a maioria. Às vezes a gente chega demais do que a maioria. Isso, porque as duas situações são ruins. São ruins. Tanto você estar menos, quanto você estar muito mais. Mas tem como equilibrar pra não errar? Tem como equilibrar e assim, eu sempre dou a dica. Pra quem recebe o convite, leia o convite, né? E pra quem manda o convite, coloque também o tipo de traje que você vai ajudar os seus convidados a não errarem. E aí você também, é uma maneira de você padronizar. Imagina você faz um aniversário e aí você tá com uma roupa maravilhosa, escolheu um vestido super bonito e vai um convidado de bermuda jeans e camiseta. E vai todo mundo super casual, só vai ficar estranho pra no ano da festa. Um vai muito arrumado, o outro vai menos, né, assim, mais simples e aí fica aquela bagunça. Então é uma maneira de você dizer pros seus convidados, é uma maneira educada até de você guiá-los. Como você disse, você não conhece tão bem? Então tá lá, tipo de traje. Pra isso que serve ali, não é frescura, né? É pra ajudar todo mundo a se vestir da melhor forma e pra evitar esse constrangimento. Dá um norte pra tudo, né? Imagina, todo mundo tá lá de jeans e camiseta, você chega de vestido de paetê. Você fica desconfortável, né? Porque eu parecia não usar uma festa fantasia. Ou parece que você quis aparecer, mas que todo mundo. Então é pra isso que serve. E a gente vai mostrar aqui quais são, assim, os tipos, né, as nomenclaturas que existem e os que vêm discriminados geralmente nos convites. Tá bom. Vamos dar uma olhada na primeira foto? Traje esportivo ou traje esporte? Na verdade, assim, traje esporte. Porque o esportivo é a roupa de ginástica. Ah, o esportivo tem a ver com ginástica. Com a alhação. Então, esse traje, na verdade, assim, a gente fala roupa esportiva, mas esportivo não existe esse tipo de traje. Ah, então o traje é esporte. Esporte. Que também é diferente do esporte chique. Isso, diferente do esporte fino, chique, que é o que a gente vai ver logo em seguida. Então, se vier escrito esporte, raramente vem escrito. Porque é um tipo de traje que é o traje informal. Que é o do dia a dia. Do dia a dia. Você é convidada pra um aniversário. Então, geralmente, é o traje esporte que você vai usar. Então, vamos falar aqui dos homens, que aí, você que tá em casa, recebe convite. Aí o marido, né, você tem que escolher a roupa. Uma camiseta polo, uma calça jeans, o jeans pode ser usado, pode ser usado tênis, sapatênis. Você pode colocar até uma camisa com jeans e um tênis. Então, uma roupa, assim, pra um aniversário, pra um almoço, até pra um batizado, se for mais simples. Mas é, geralmente, a roupa do dia a dia. Tá, então é a roupa que a gente, muitas vezes, vai ao trabalho. Isso. Muitas vezes, a roupa que a gente usa, frequentemente, é essa roupa mais arrumadinha do dia a dia. Então, seria um esporte. Tá lindo esse macaquinho, aliás. É um macaquinho. Tá lindo. O tecido dele é um tecido mais simples, então, um tecido mais frudio, um tecido que não tem brilho, não é um tecido tão nobre, então, é um esporte. Tá. E aí, no meu caso, um detalhe importante também é a sandália. Vou pedir pros meninos mostrarem. Você vê que é uma sandália mais rústica. Não é uma sandália com salto tão fino, então, ela é uma sandália adequada pro traje esporte. Tá muito bonito, aliás. Aliás, seu look tá todo lindo. Muito obrigada. Você também está linda. O brinco também tá incrível. A argola, né, que tá voltando bastante. Você vê que não é porque é esporte, que é sem graça. Então, pode ter um brilhozinho. Pode. Sutil, tá? E as regras hoje estão menos rígidas. Então, você aí de casa, ah, mas eu gosto de salto. O esporte tem que ser sapato baixo? Não. Use seu salto, mas não vai usar aquele salto agulha. Claro. Né, porque não fica tão bonito. Fica até desconfortável. Geralmente, são pra eventos diurnos, até, o esporte. Mas é um look mais relax, que a gente pode dizer. Legal, gostei das três sugestões. Então, uma camisa branca, uma calça jeans, ó. Ela tá com sapato de salto. Isso. Né, não quis colocar... Uma sapatilha. Uma sapatilha. Poderia ser também, né? Tá bom. Bom, daqui a pouco a gente fala do esporte fino. Tá ótimo. Pode ser? Eu dou um recadinho e já volto, mas eu já gostei. Aí tá. O seu look é... Vamos falar mais, então, do esporte fino? Isso. No seu convite, pode vir esporte fino ou passeio. Tá. Passeio também quer dizer esporte fino. A mesma coisa. Tá. Tá. Na verdade, o mais correto seria passeio, mas aí as pessoas também chamam de esporte fino. Aí é justamente, pensa no esporte mais arrumadinho. Mais arrumadinho. Uhum. Né? Você fica um pouquinho mais fina. Tá. Mais elegante. E aí pode entrar uma saia longa. Pode entrar uma saia longa. A gente também pode ter uma saia longa no esporte. Mas aí ela vai ser de um material diferente. Né? Uma viscolaicra, um material não tão nobre. Então, os tecidos também são importantes aí, você de casa, na composição de uma peça. Então, uma camisa de seda, ela pode muito bem estar no esporte fino. E ela também pode estar no esporte. Ah. Mas os tecidos mais nobres, quanto mais nobre for o tecido, mais eu posso, né, variar as situações desse look. Porque a renda é um tecido que hoje você vê no look esportivo, né? Nesse look esporte, até esportivo, até em roupa de ginástica, agora estão colocando renda. É verdade. Mas você também pode levar a renda pra noite. Então, os materiais já vão ficando um pouco mais nobres. E também tem rendas e rendas, né? Tem. Também tem vários. Tendendo da renda, é até do black tie, né? Exatamente. Até do black tie. Isso mesmo, real. Você tá sabendo bastante. Aí entram, por exemplo, um macacão. Ai, que lindo que é esse macacão. Eu adoro. Que macacão. Além de tudo é confortável, né? Não, o macacão hoje vai até pro black tie. É verdade. Que antes não era tão permitido, eram só vestidos. Mas nessa última década, tem mudado bastante. Então, a calça também vai pro black tie. É verdade. Né? Pode ir. Você pode usar em casamentos. Mas o macacão ganha lugar de destaque, a saia longa. Aí você já pode colocar um salto um pouco mais fino. E os homens já deixam o gin de lado. Tá. Tá? Vamos mostrar um primeiro exemplo aqui ao vivo também? Vamos lá. Quem tá com a gente agora, quem que é essa linda? Deixa eu ver aqui os nomezinhos. A Jaqueline, né? Isso. Entra a Jaque. Você considera então que a Jaque tá com um esporte fino? Isso. Ela tá com um esporte fino pra uma balada, pra um happy hour, pra um aniversário à noite, por exemplo. Você foi convidada pra um aniversário num restaurante, né? E pra lançamento, jantares, ela tá super adequada. Com um vestido de renda. Você falou da renda, olha ela aí, né? E aí é um vestido preto, que muita gente fala, e o pretinho básico? Como é que eu uso esse pretinho básico em diferentes ocasiões? Você vai mexendo nos acessórios. Então, por exemplo... Colocou uma bolsinha, chama atenção. Esse mesmo vestido. A gente falou do traje esporte. Ah, mas Natália, é um vestido de renda preto. Eu poderia usar no look anterior, no dia a dia? Poderia. Como usar? Coloca uma bolsa maior, aí você coloca um tricôzinho. Sabe aqueles casaquinhos de botãozinho? Sim. Bem, que a gente sempre tem um ou dois ali num cardiganzinho? Coloca um cardigan e coloca uma sapatilha. Você tá com traje esporte. Ah, entendi. Com o mesmo vestido. Com o mesmo vestido. Olha aí. O que a gente fez agora? A gente diminuiu a bolsa, então a gente colocou uma bolsa mais chique e a gente colocou um salto. Só que não é um salto fino. Você vê que tem um salto mais grosso. Salto é grosso. Que dá perfeitamente pra esse traje. E o que eu gosto muito hoje em dia também é essa mistura de texturas. Muita gente fica com medo. Ai, mas meu sapato é trabalhado. Olha só. A frente, a trás ele é de outro jeito. Tô com vestido também de renda. Já tem informação também na bolsa. Essa mistura hoje ela é bem-vinda, né? É muito bem-vinda. Eu falo, vai na frente do espelho, se olha. Se você gostou do resultado, vai em frente. Tá bonita. Tá bonita. Você pode misturar. E aí o que é legal hoje... E tem coisa que incomoda, né? Às vezes a gente quer misturar, mas não dá certo. Não, não dá. Aí a gente vai pra frente do espelho e tem alguma coisa incomodando. Você fica ali olhando e fala... Sabe quando você fica muito confusa? É. Eu sempre falo em casa, se seu olho confundiu muito... É não. Um espelho e outra foto. Tira uma foto. Fez o seu look? Hoje smartphone. Fotografou. Você olha. Será que eu gostaria de ver a minha amiga com isso? Como que eu vejo? Tá legal. Eu falo às vezes, tira o rosto. Porque quando é nosso rosto, a gente... Tende a gostar, né? Ou a gente implica muito. Ou criticar. Então, olha aqui. Tá legal? Então, saia. Se você está bem, se sentindo bem, é o melhor termômetro. Aham. Mas pode misturar textura, misturar cores, né? Você pode usar, não tem problema nenhum. Então, esse vestido é um pretinho básico e que ela consegue usar num esporte fino e também poderia usá-lo no look esportivo. Poderia usar também mais sofisticado. Tá. Dependendo dos acessórios. Se ela colocar uma joia, fizer um cabelo preso, colocar um cinto, por exemplo, com um brilho ou um sapato, ela pode até ir no casamento com esse vestido. É verdade. Ela também consegue. Você falou do cabelo, da maquiagem. Eu ia justamente tocar nesse ponto. A gente muitas vezes se preocupa com a roupa, com o acessório e não entende muitas vezes que o que você faz no cabelo também dá a conotação do look que você está querendo usar, né? Sim. Eu costumo falar muito isso aqui. O pessoal se preocupa com a roupa, sapato e se esquece que cabelo e maquiagem também fazem parte do look. É a composição. Então, você coloca, às vezes, um vestido maravilhoso de gala e... O cabelo está mais ou menos. E o cabelo está mais ou menos. Tanto que em premiações a gente vê em Oscar, né? Que são festas de gala, você fala, nossa, mas essa atriz parece que esqueceu de pentear o cabelo. Não passou no salão. Está com o cabelo tão sem graça. Por quê? Porque mudou isso de um tempo para cá. Você tem mais liberdade. Tem pessoas que vão de jeans em um casamento. É verdade. Isso foi aberto. Antes a gala exigia cabelos presos, penteados. Hoje você pode ir de cabelo solto, mas não é um solto, gente, de qualquer maneira. Não é um solto desgranhado. Tem que ser um solto bonito. Arrumado. A maquiagem hoje é menos pesada, né? Maquiagem pesada não é tão legal, mas você tem que estar maquiada. Não significa que você está sem nada. Uma pele bem feita, coloca um batom, tudo isso também está... Equilibrado. Equilibrado. Tá bom. Vamos ver o próximo, então? Passeio completo social. Obrigada, viu, Jaque? Estava linda. Que é da maioria dos casamentos. Tá. Aí os homens têm que usar terno e gravata, de preferência um terno escuro, né? Porque os eventos são noturnos, na maioria dos casos. E aí você pode usar um curto, mais sofisticado, tá? Não dá pra ser um curto de viscolaicra, por exemplo. Sim. Aí com rendas, com tecidos mais finos, com bordados, né? Você pode abusar do brilho. E eu sempre falo, nesse caso, você deixa um pouquinho de lado as bijuterias. Aí é mais legal investir em semi-joias, porque tem um ar mais nobre, tem um pouco mais de brilho. Então tudo isso vai fazer a diferença no look. O macacão, mais uma vez, aparecendo também. Também está incrível esse macacão. Mas você viu que é um outro macacão. É outra proposta. Já é outra proposta de macacão e também fica lindo. Então esse é o que mais vem em convite, né? É, né? Virgiane, é o social. Que eu passei o completo ou o social. Eu passei o completo. Vamos dar uma olhada, então, na Daiane, né? A Daiane está com o social. Está linda. Esse vestido dela está super adequado, né? Para um casamento. Super adequado. Você vê que a bolsa já diminuiu também, né? É verdade. Verdade. Uma bolsinha menor. Então, aí a bolsa de mão. Muita gente me pergunta, posso usar a bolsinha no ombro, atirar colo? Porque eu gosto de dançar, não quero deixar a minha bolsa na mesa, quero estar com a minha bolsa comigo. Pode. Pode usar. Hoje, antes não poderia. Hoje você tem essa liberdade. Mas sempre uma bolsinha menor, mais chique. Tá. Tem modelos e modelos. Tem modelos e modelos, tá? Não dá também para ser, ah, mas eu tenho uma clutch, aquelas clutchs que parecem uma carteira grande de couro. Não, não é o adequado para essa situação. Tá. É uma bolsa menor mesmo, que até pode ser no ombro, se você tem um look mais moderno, quer dançar, não quer deixar a sua bolsa. Mas tem que ser uma bolsa mais nobre, mais chique. Aquela bolsa que normalmente não cabe os smartphones. Não cabe os celulares. Não cabe os celulares. Os celulares hoje aumentaram de tamanho as bolsinhas. E as bolsas continuam ali. Não, é aquela que cabe o batom. Não cabe o batom, o espelhinho no máximo. Não cabe nem a chave. Não cabe. Às vezes meu marido fica bravo. Você vai com essa bolsa, hoje eu vou colocar minha carteira, minha chave para lá. Ah, se vira que aqui não vai dar, não. Não tem jeito. Não cabe nem um pozinho para a gente dar o retoque no espelho, muitas vezes. Não, só o batom, né? Mais nada, gente. E olha lá, é dureza, viu? Agora é bonito também apostar a prata dourada nos pés também, está em alta, né? Isso. Os vestidos metalizados estão em alta e são perfeitos para você deixar o look com cara de mais nobre. Então, por isso que você coloca uma sandália dourada, uma sandália prateada. Ah, estou com um vestido pretinho básico, aquele vestido de renda que a gente mostrou com outra modelo. Como que eu transformo ele para eu poder usar no social? Porque eu recebi um convite, estou sem dinheiro para comprar, sabe? Não quero investir. O aluguel é uma solução. É uma boa saída, né? É uma boa saída, Regiane. Porque você aluga, geralmente os homens alugam, né? Sim. Os homens alugam, tudo resolvido. E nós, mulheres, também podemos apostar no aluguel. Às vezes a gente investe tanto e não quer ficar repetindo, né? Sabe o que acontece com a rede social hoje? Você não quer repetir porque todo mundo já viu sua aluguel. Todo mundo já viu, é verdade. E aí você fala, ah, mas eu vou repetir de novo. Então pode investir no metalizado. E olha também que legal, uma coisa que as brasileiras... Ai, o acessório da cabeça está lindo. Não, lembram, acessório de cabelo faz uma diferença total. Tá lindo, gente. E eu vou te contar o que é isso aí. É uma pulseira. Que a gente colocou como acessório de cabelo. Ah, eu tenho que chegar mais perto pra ver. Vamos olhar, vou te mostrar. Deixa eu ver como é que ficou. Tudo bom, linda? Você tá incrível, viu? É uma pulseira. Ai, que legal. E a gente prendeu e colocou como acessório de cabelo. Que bonito, Natália. Ficou maravilhoso. Incrível. Só tem criatividade. Então, olha aí. Fez toda a diferença. Ficou muito mais fino. Deu um charme no cabelo dela. Tá lindo. Obrigada, viu, Daiane. Nossa, arrasou. Natália, gostei muito dessa ideia. Até lembrei de uma pulseira que eu tenho. Pode virar um acessório bem legal. Que bom broche. Você também coloca no cabelo. Tem que ter criatividade. É. Não precisa sair gastando dinheiro. Pois é. Eu volto já que a gente tem mais alguns pra conversar aqui, tá bom? Tá bom. Daqui a pouco já vai chegar no black tie. Olha que chique. Daqui a pouco a gente continua. Agora, vamos voltar pra falar do próximo tipo de traje. Que de repente você pode ser surpreendido com esse nomezinho do lado do convite e entrar em pânico. Ah, eu tenho um evento a rigor. Um black tie. Esse é chique. Uma gala. Esse é muito chique. Ah, esse é o top do chique. É o top. Faz tempo que eu não sou convidada pra um assim. Mas é muito legal. Se tiver uma festinha dessa, pode convidar que a gente vai. A gente capricha, né? A gente capricha no look. Pode ser emprestado, alugado, mas a gente capricha. Porque é tão raro, né? Não. Homem, que homem tem smoking, né? No armário. Porque é smoking. Não. Black tie é smoking pra homem. Black tie é smoking pra homem. Então, homens geralmente alugam, então seu marido aí, seu namorado, obriga ele aí de smoking. Hoje você pode até tirar um pouquinho a gravata borboleta, tem mais essa liberdade, mais smoking pros homens. Tá. E falando em black tie, para os homens, em que situação se usa casaca hoje em dia? No black tie ou é raríssimo? É raríssimo. É raríssimo. É mais questão de estilo, de homens que realmente gostam, padrinhos, se o noivo ou a noiva exigirem isso dos padrinhos, porque tem até noivos que nem exigem mais, até deixam o mesmo terno e gravata, então é mais do estilo, se você for um homem que faz esse estilo extremamente clássico, ou se os anfitriões da festa pedirem isso. Tá. Mas é bem raro, bem difícil, né? É bem raro, bem raro. Tá certo. Mas é chiquérrimo, né? E no caso... É assim, é muito chique, muito chique pras mulheres. Então, antigamente eram só vestidos longos. Hoje você pode ir com um curto muito elaborado, tá? Isso é permitido. Porque... Quase que uma joia. Quase que uma joia, mas você pode ir de curto, de longuete também. Muito elaborado você diz o quê? Tecidos extremamente finos. Tecidos finos, muito bordados, como esse vestido, por exemplo, da primeira foto, que você vê que o tecido dele é muito rico. Nossa, parece um vestido de princesa, né? Que coisa linda. Olha o volume da saia, que perfeição. Não, e aí entra também a questão do cabelo, da maquiagem, que tem que ser uma maquiagem pra noite mesmo, uma maquiagem mais marcada, um cabelo mais bem penteado, né? Semi-joias ou joias, também nada de bijuteria. As bolsas também pequenas. Aí não pode bolsa tirar colo, tá? Bolsa de mão, realmente. E mesmo no black tie, vale uma blusa com saia, um conjunto, mas com tanto que também tenha essa cara de nobre, muito detalhe. Eu até já vi macacões no black tie. Tem um baile de gala em Nova York, né? Daquele museu super famoso, que uma revista de moda faz. Que coisa chique que é esse evento. E aí você fica esperando pra ver os looks. Tem umas coisas que são muito conceituais, né? Que a gente jamais conseguiria usar na rua, enfim. Mas tem coisas lindíssimas. E você vê calça, você vê de tudo. Então não existe mais essa regra que é só vestido longo. Tá. E isso, né? As pessoas estão perdendo. Isso já caiu, né? É bom, por um lado, porque você tem mais liberdade, não fica preso àquilo, né? Por outro, gera mais dúvida nas pessoas que vão, né? Por outro, gera dúvida. Mas o que eu acho ruim e que eu gosto de sempre falar, quando a pessoa te convida pra uma festa, você tem que pensar que você tá sendo querida por ela, que ela te escolheu pra convidar. Claro. Ainda mais agora em tempos de crise, imagina um casamento, todo mundo faz festas menores. Então se você tá recebendo um convite, porque você foi lembrado. É porque a pessoa faz questão que você vá. Isso. E você se vestir adequado é mostrar respeito com aquela pessoa. Por aquele convite, né? Sabe? Por aquele convite. Que você se preocupou, você preparou aquele look, aquele traje, especialmente pra aquele evento, né? Isso é o que significa, né? Vamos dar uma olhada na Thaís Teixeira, que ela tá aqui com um black tie chique. Um black tie chique, tradicional, tomara que caia, de cetim, de seda, que é um material super bonito e muito usado nos vestidos. A bolsa dela também, super pequenininha, que não cabe. Esse martifão. Não cabe nada. Não, esquece. Não cabe nada. Não, e a bolsa tá incrível com esse detalhe também, né? Com esse, não sei como é que chama isso. Essa tassel. Tassel. Que são essas franjinhas, sabe? De prevedor de cortina. De cortina, é. Muito legal. Que veio pra moda, né? Até em brincos. O que acontece muitas vezes em casamentos, às vezes a gente vê o black tie chique, black tie misturado com o anterior que a gente mostrou. Com o social. Com o social. A gente vê pessoas com longos assim, bem bonitos, mais elaborados, e vê as pessoas também com o social. É errado isso? Faltou os noivos colocarem um padrão nessa festa? Ou os convidados também podem ter essa liberdade, contanto que não estejam lá muito à vontade, com sua calça jeans? Pode ter essa mescla? Pode. No social, a gente pode ter longo também. A gente também tem longo. Se você tem um longo bonito, pode usar no social. O que acontece? Cada vez menos convidadas usam longo nos casamentos. Elas deixam mais pras madrinhas. Porque o vestido longo, ele é muito mais marcante, né? Às vezes você aluga, você já não tem ele. E diminuiu isso. Hoje você tem uma festa, você não sai correndo comprar uma roupa como antigamente. É muito mais fácil dançar de vestido curto. É muito mais fácil. Então é isso que acontece. Mas é sempre legal, eu falo. É muito legal. Eu atendo noivas que vão casar, eu falo, coloquem, discriminem no convite. Facilita a vida do convidado. Tá. E fica todo mundo mais no padrão. Uma dica boa então, né? Não só para quem está indo para as festas, né? Essas dicas todas em cima dos trajes, mas a dica para quem está fazendo a festa. Ajude o seu convidado a ir adequadamente para que ele se sinta bem também durante a festa, né? Deixa eu agradecer a Jaqueline e a Daiane e a Thaís que estiveram com a gente. As três lindas aqui. Quero agradecer também a My Dress Online. Isso, dos vestidos. Que emprestou os vestidos para a gente. O telefone de contato é o 975-608884. E o site mydressonline.com.br. Quero agradecer a Max Fama também que cedeu as modelos. maxfama.com.br. E em especial também a Natália Batista que esteve com a gente, consultora de imagem. Ajudando a não errar de jeito nenhum. Faça contato através do site nataliabatista.com. Natália com TH, nataliabatista.com. No Instagram, NB Batista. No Facebook, Natália Batista, também com TH. Obrigada, minha linda. Adorei te encontrar, viu? Beijo. Beijo. Ótimo. Tchau. Tchau. Tchau.